No Curta TV desta semana, tu assiste ao filme Pele de Concreto, que mostra a história de dois jovens durante um intenso período de manifestações sociais. Eu cheguei a duas quadras ali e tinha uma guria sendo pisoteada por dois policiais. Não importa o que o guria fez, mas eram dois caras pisando no pescoço de guria. Pele de Concreto, no Curta TV, neste domingo, 11h30 da noite. Obrigado.